E aqui tem outra pessoa. E aqui tem outra pessoa que também quer soluções imediatas, porque diz que há tantos anos que ela está buscando. O que são anos? O que são anos? São vidas de busca. Anos, há muitos anos, há 12 anos, há 16 anos que eu busco. Vocês leram aquele livro A Quinta Raça? Diz lá para nós um século é um dia, uma época é um minuto. Se você está buscando há 14 anos, 18 anos, isso não é nada, isso não é nada, a eternidade está aí. E esta entrega é gradual mesmo. Esta entrega a gente vai conseguindo, a gente vai trabalhando e isto vai acontecendo. E no silêncio, no recolhimento, na humildade, na não vaidade, na não expectativa, nisso tudo vai se formando um ambiente no qual vai havendo uma transformação, transformação do ser, transformação das situações, transformação do mundo. As coisas vão se transformando. Não sei se tem que chegar a algum lugar. Dizer, olha, cheguei, é isto que eu queria. Isto que eu queria, você se iludiu, você parou em algum ponto, não pode mais caminhar, porque eu não sei onde é que a gente chega. Então isto são coisas que continuam, são coisas que prosseguem, são coisas graduais. E nós temos que nos sentir caminhando, isso sim. Temos que nos sentir caminhando. A cada momento aprendemos coisas, se quisermos aprender. Com tudo estamos aprendendo e vamos caminhando, é disso que se trata. O que é 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 o que